Está domingo? Tu roda, um prato? Conho! Conho! É conho! A delícia de barco viado? É conho! O que é que vai passar aí? Que te roda um prato? A ver, foi! É conho! É conho! É conho! É conho! Eu traje... Aí! E aí um... O café está fechado. Eu trajo um grande brote de sal. E aí você sabe que como não sabia o café qual era, vi tantos cafés ali. E eu disse, será esse, será o outro? E eu disse, não vou mostrar porque não vou... Você sabe que o saldo vende mais grande. E aí? Não, mas depois que seja café ou qualquer... Mas você não pode beber café... Tem que ser dedicado? Sim, mas não me veem lá no dia. É que às vezes não me veem lá no dia. Ayer te disse que eu passei o dia sem beber café aqui. Mas quando chegar lá... Eu me lembro de cabeça. Eu me lembro de cabeça, porque eu não sei ver uns cabeceros sem beber café. Não, eu peguei e saí como às 12h, às 12h. E fui, me fui para a Don Quinto e comprei um... Um café de sol frio. É isso que eu comprei. Ah? Um moca? Não, não, eu comprei moca, eu comprei... Um... Um... Porque o moca é muito forte. É a primeira vez que eu tomei. É melhor eu peguei e escutei. Aí está. Está quieto, deixa as suas orejas. Eu deixo, que se mueva. E o seu pai? Eu estou no hospital. Eu estou no hospital. Eu deixei 24 horas. Eu estou fazendo análise, e saíram 6 horas da água, saíram da água. Para que o seu coração seja grande. Mas... Então... Eu deixo um infarto? Não, mas você não está com um infarto. Porque ele se não leva... Mas... Mas... Você fez a presença da água? Sim, foi o mesmo, mas... 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 Um dia... Um dia... Eu deixo um dor do peito. Um... 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 A gente me chamou e eu saí caminhando até o hospital, e depois eu senti a casa. Eu fui às 4h da tarde, que chegou a minha abuela, para ver se podia descansar de outra mensagem. E hoje eu vou fazer como três canais. Então a gente gostou de fazer isso. Você gostou de ficar que vive em casa reina? Eu gostou de ficar com a casa. Você gostou de ficar com a casa reina? Você gostou de ficar com a casa reina? Você sabe que há um que não consegue recortar com o homem? O outro. O outro. Não ele, mas o outro. O outro. Ele se fica com a esquerda. Não, ele não consegue recortar com o homem. Eu disse que é 27 para ir. Estão sentado? Não, está tranquilo. Vou. Como se não fosse reina de sono. Ah, mas o outro sim. Já vem minha louca. É chiquito. É até lá. É até lá. Olha. Os pegamentos em pedido... Não, não, não. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Olha. Ele está recortando. o que é isso? olha o que é isso? o que é isso? sim, você vai para cima dentro o que é isso? ela me está dizendo para comprar uma máquina essa para não ter que usar a máquina o que? o que? o que? o que? já mas ela tinha também ciente o que? não, ela está com a colocar um monte mas o que? ai, ai, ai ai, ai já sim mas elas são melhor o que é покойco o que? o que ela se torna altas mas elas são muito altas Ai! Você viu a maté que me disse ayer? Que te sinto? Um homem! Um homem! Estou quase duas horas, não? Ah? Casi duas horas? E não pode sentir este lado? Está mal caído aí Não, pode ver tudo. Vamos fazer diferente. E o que? É o que é o que é o que é? É que paciente que não o tenho. O dia 25 do Peluqueiro. E quem? Pelo? Peluqueiro. Não, não. Só três. Eu lembro que o garoto e uma senhora que fez as mãos. Então a... A Nubia Maria fez as flaceres. Não... Não, não, não. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, hein? Não, não. Eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer isso para você. ... ... ... ... ... E aí ela já sentiu as frutas. Reina estava aparecendo. Suelda grata. Suelda grata. Suelda grata. Suelda grata. Este não lhe colocou um primer. Suelda grata. Suelda grata. Ela se lhe colocou e se lhe colocou no fogo. Ela se lhe colocou. Ela era melhor. Já chegou a máquina. E aí? E aí? Estou me metiche. Estou me metiche. Estou me dando uma mulher afuera. Estou me dando uma mulher afuera. Estou me dando uma mulher afuera. Estou me dando uma mulher. Sim. E eu pepito. Você está vivendo uma mulher ali fora? Sim, eu pepito. Sim. Passou uma mulher também. Você está quieta? Eu estou de fiesta desde as quatro da manhã. Entendo o quê? Eu estou de fiesta. Você está de fiesta? Não, você tem que levar... Quem é? Quem está? Tem que levar a... Llevar a José. Quem é? Outro robador? Ele é meu esposo, o outro com o pai. Mas eu não estou de fiesta. Estou aqui, eu estou de fiesta. Ok, pois. Ui! Estou de fiesta. Oi! Estou de fiesta. Oh, sim. Estou vendo ela. Estou não a guarda de sua espera. A máquina que pegaram não é? Não, assim. E aí? E aí? E aí? Eu vou usar essa, que eu sempre gosto, que eu gosto. Essa. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu falei, como ele colocou a carta? Eu ia colocar a carta a ayer. Porque vai ser grande. Essa? E essa? Essa é a outra, está aqui ao lado. Você sabe que essa é a única que eu gosto? É a que eu gosto. Não, eu gosto. Por isso é porque ela se cansou muito ayer, porque é a que tem a casa. É a única coisa. É a outra coisa. É a outra coisa. É a outra coisa. É a outra coisa. Ela viu que eu a limpia ela e saquei todo o pelo. Ela me disse, você sabe? E aí? 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 Eu sei quando a Jully não pudesse venha. E aí? E aí? Eu sei quando a Jully não pudesse venha. Eu sei quando a Jully não pudesse venha venha. E aí? Eu cobro o mesmo que você cobre. A qual momento? Sim. A 25? A 25 se tem barba. Não, não tem barba. Só 20. Mas 20 se não tem barba. olha que você está naida. Não tem barba. Mas 20 se tem barba. E aí? Tem barba. Tem barba. Tem barba. Então você precisa venha aqui? Eu acho que sim. Eu acho que não vai ficar exatamente? Não, não vai ficar sem barba. Não você vai ficar sem barba. Você está vimando como eu? Eu não quero ficar sem barba e você vai ficar sem barba. E aí? Ei. Não é o nome. Não é o nome. Não é o nome. Olha, olha a palavra. Reina, a gente lá não se lembra. É? A gente lá não se lembra. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. 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 Você não tem tempo? O que? Tem tempo. Como que tem tempo? Eu tenho tempo? Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Você tem tempo de novo? Eu quero... O que? O que eu quero também? O que? O que? O que é o novo? Eu tenho tempo. É o que eu tenho tempo. Mas eu não uso isso. Eu tenho tempo. Mas eu tenho tempo. Porque isso bateu com o sombra. Não pega com o sombra. Sim, pega com o sombra. Eu tenho tempo. Eu me pongo aqui, eu me pongo aqui, eu me pongo aqui, com essa palha, eu me pongo aqui Quando eu me pongo aqui, eu me pongo aqui, eu me pongo aqui Eu tenho um chão de ver, eu não tenho um chão de ver Você tem um chão de ver duas ou outra Devotas? Olha, porque. É essas... As elas vivam com a buscar a casa Eu me pongo aqui para as crianças Sim, sim, sim. Você não viu os estajeros montados? Os estajeros montados? Claro, os estajeros montados. Os estajeros montados. É um amigo meu de futebol. São dominicanos. Eles são lindos do taller. Ela não está lá. Nós não retornamos. Nós vamos lá. Às 12h? Nós vamos lá. Nós vamos lá. E a esta hora está aqui. Tem calor. E o que faz é o que faz no calor. E o que faz é o que faz no calor. Lama, ela é o que faz. Ao que faz. Como o outro? Nada. Eu acho que não vente a rubia. Ele se põe com os fourteen. Quem é a mãe que é? Ah? Isso é um tielo de frio, que barato é tudo isso? Sim. A ver os pensamentos da vida aí. É que o outro dia ele se o levou, ele me metiu aqui e me paga com esse muchacho, mas você vai ver como é isso? Mas você vai ver comigo, ele não pode. Ah? A mim sim não pode. Eu não vou falar para nada, mas depois ele não pode. Ele, como é? Ele era... Eu ia dizer, tu não é louco, porque o louco apesta. E tu não apesta. A ti se te moriu a tua filha, porque tu... Borraste um drogado, que você fez um acidente com a tua filha. E quando a ti te caes de cargo de consciência, que tu faz falta de... Ele te mete tu ropa, tu ropa. Aí ele começa a romper. 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 Você sabe que... Eu tinha um salão este, digamos... Eu tinha que pegaram a perócrita, quando ele não era alcaldesa. Ele era emocionista. E um dia... Ele é um dia... Ele ia rapidamente na casa. Ele tem investindo o dinheiro em salão. Eleız tem um ligurista e te dizem em... Eu estou dizendo como ele. Tu me aciona quando ele outros Yourramp são lindos ao assagado devolvit. O que é isso? Antes de ter dinheiro, antes de ter alcaldesa... E me dizia, eu estava falando mais, e abraça, ele me conhecia e me dizia, e estava para ver a minha? E disse, ah, está falando de mim? E disse, meu amor, eu disse, como eu era alcalde, como eu trabalhava aqui na casa, e eu estava aqui na casa. E eu disse, 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 eu Eu estou aqui nesse contato. Eu estou aqui nesse quadro de 40 anos. O que você está fazendo o que você está arreglado ou colocado isso com ele. Não é presente o que você faz assim. Você vai fazer o que você faz assim e isso. E isso é um bote que vem com a vida e esse o original. E com a vida dessa, o que você faz isso aí com quem que você sabe agora, então eu fiz assim... Eu falei... Pode ser que o filo seja melhor. É ele fazer um pouco de chino. E quando eu olhava a polícia e dizia, não quer ver nada, não quer ver nada, Mercedes me deu. E eu, Mercedes, não fui lá. Fui lá. E até por um rato, eu não sei como era fechado na bodega, eu andava na polícia, porque ela estava revoltada. E a polícia me dizia, corre, deve-se cuidar da polícia. E ele dizia, não é? E eu disse, como você não conhece? Porque você está aqui nessa consultada na pelea. Que é um cachorro? E era um pouco assim. E sabe o que aconteceu? E eu disse, dê-melo. E ele morreu. E vocês, veem aqui, é esse aqui para mim a mamãe. Ele rompe todos os vidos, e ele se lhe abraça a todos. E então, se lhe levam. Não se lhe pode tocar. Não se lhe pode tocar. Você lhe aberta e lhe suelta. Então, o Manuel ele rompe toda a vitina, acabou com todos. Um dia estava comendo na comida. Boom! Ele disse, não fui lá para comer. E disse, eu não fui lá para comer. Eu que era um policial. O senhor e o senhor também se lhe levou? E eu acho que era isso aí. E esse vídeo não confiou. Mas isso está na pessoa, porque se a pessoa se põe, como disse a ele, se o digo a todo mundo, se o digo a qualquer pessoa, se a pessoa se põe os pantalones em seu lugar e eles colocam algo, não os sacam, não os sacam. Não os sacam porque este país, a lo que está, nos o que é como louco. E se ele for louco, não tiverem manejado. Ou quando passam o caminhão de um bombeiro que estava vindo lá, e acoparam lá dentro do caminhão. Ou porquê não vai ser assim? Ou porquê não vai ser assim? Ou vai ser assim? Ou vai ser assim? Ai, se virou um pouco no puente e se matou. Quando você se sente lá, não se sente. Me sente e não me ama, me sente. Que queira? Não pode ser assim? Um beijo. Não te quero acreditar. Porque você quando vê mulher ou menina, você não pode falar a palavra. Sim, fora de mim negócio. E sabe que você não tem que comer de novo. Porque uma vez que tem seis meses com caminhão de força, é um manicômio. E tem record de pecado. Eu digo, record de novo. Esse salão eu não vi quando eu tinha tempo que a policia não entrou. Porque eu não tinha mais de 15 anos. E aqui todos os 50, em vez de chorar, eles continuaram os dois gravos. Por isso que eu estava vendo. Eu vivia em cima. Eu vivia em cima. Eu vivia em cima. Eu vivia em cima de 40 anos. Por isso que eu tenho encontro, Eu me mostrei. Eu não estou com em cima de 40 anos. E eu estou falando, porque eu não me meto no tempo porque eu me conheço. É uma droga, porque você não está dando nada. Você está com esse problema? que vieram um mês para que se bairam e o iam apegando e iam na casa com toda a vida o que eu entendi é que se tu não a corte é que tu não a corte inclusive a tua irmã e a tua irmã e a tua irmã e a tua irmã o que importa a tua irmã isso os controlavam os negros e os boricuas aqui havia um único policia que entrava aqui e entrava e aquele homem e todos os dias mataram 3 4 5 e a sua irmã julia os mataram para mañá-lo quando mataram como 7 como se levam a mim porque por pouco o lixo pois eles se haviam dado de cuerto eles estavam em casa eles estão em casa esse é em casa dos militares e foi o outro dia eles estavam matando depois dos pecados O que é o gordo boricua que se morreu, que dizem, porque ela tem aqui dois, que é o que tu recordas, ele trabalhava aqui. O que é o gordo? O gordo boricua estava ali, na casa. Ele era um abrigador. Ele era um abrigador. Ele era um abrigador. Olha a todos os que puxou a camisa. Ele era um abrigador. Ele era um abrigador que estava saindo de um abrigador. Ele me quitou e me puse isso porque é tão trágico e ia ficar toda a vacuna. Ele era um abrigador. Ele era um abrigador para os braços. Ele era um abrigador para asrow. Ele era um abrigador para as pessoas que não gostavam do que era isso. Ele era um abrigador. Todos os amiguinários eram as pessoas que não gostavam. Ele paga um abrigador para os pacientes. E a um abrigador estava muito abrigador. O que nós sempre trabalhamos para os jovens. Ela estava aqui, ela estava aqui. Ela estava aqui. Porque ela estava aqui. Porque o senhor tinha muita gente. Ele tinha muito dinheiro. Eu estava ali na bolsa. Ele disse que não sei, porque não vai pagar. Depois ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Eu estava aqui. Então eu estava aqui. Mas eu estava aqui. Que ela estava aqui. Esta Rita estava aqui. Despertando, como psicotrape do óleo? Uma mesma menina tinha um bar de câncer na sua casa. Que saia de uma guerra no Whiz? Ale rád valeur não era02. Cenar-se. Esse é o seu prazo. Os dois filhos de uma amiga minha que se reuniram de Alacante de 10 anos. Estão acelerando o que chegou. Llego o amigo que chegou pouco. Estavam ligando a cocaína. Não tem que dar graças a todos. Por outro dia mais. O outro filho de minha amiga. E a filha, dois filhos de uma filha, e um filha de uma filha. Um filha de uma filha. E quando o viu, deu um filha de uma filha. Ele ficou no porro, um filho de uma filha. Um amigo pegou uma filha. Um amigo que chegou muito. Uma senhora aqui, um poríquia. Ele ficou no poríquia. Ele ficou no poríquia. Depois ultICO o lali mandou para até pra crer aqui para de lado o papá o qual o l Staat não avocflam a plй Quando apenas som o presidente o político que encaroun ao seu policeiro Aqui a quella policia empolgou muito Ai é esse um buraco e o senhor Que pôr por tempo que os будет wise Ele táา vindo a quernos dele no meu 자주 Deixem Como está? Ai, ai, ai Uma hora que eu venho, como às 12h da noite do trabalho, eu vejo e digo, larga-te daqui a todos. Eu, porque não me deixarei a casa. Larga-te daqui a todos. E o bolígio ali abaixo, que eu me tremei, saiu com um barco, nos deu quatro barcos e os deixou por morrer. Eu não sei quem chegou na município e levou um bolígio fresco. E ele teve uma ambulância e disse, não, 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 não. Ayer eu o vi. Aqui a polícia não tremei. É um que tem que fazer um sonido. Algo mais, um bom. Porque eu pensei que esse homem não ia levar preços. Ele está jogando um papel muito pequeno. Ele está jogando uma cintura por aí. É um que tá jogando uma cintura. Ele está jogando um chocolate, ele tem que tapar. Sim. Ele está jogando uma cintura por aí. É um. Ele está jogando um bócrão. Ele está jogando um bócrão. É um boteiro. É um boteiro. Back at the Mom? E aí, agora? E aí, agora? Porque ela não vai pegar uma gana para levar aí... A quê? Já é que é a lugar para o Paz? Eu saí pra cá, é que ela não tenha se ouvido... Porque a outra é que a Malia continua tendo que ficar com a gana... Agora está aqui para o Paz. Você sabe... Aqui é a lugar para o Paz. Onde está ele? Ele era Julio? Não, não! Julio, não mais! Ele é reino! Sim, sim! É Julio, não mais! Não é Julio? Ele é reino! Essa mulher é louca! Não é Julio, não é Julio? Não é Julio, não é Julio? Onde está ele? Eu vou botar do salão! Quem? Caraca! Vamos a botar do salão! E você quer que ela corte igual? Vamos a botar do salão! Senhor, eu quero participar! Joga-me bem! Eu estou aqui! Estava participando do salão! Traje micrómetros! Eu vou botar do salão! 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 Essa foto! Se pode chamar assim! Ou pior! Ou melhor! Mas não igual! Porque... É uma foto! Eu não sei vermelha nenhuma foto! É uma mulher com o pelo meio negro, e um branco branco parecido! E eu digo ela! E quem faz esse trabalho, eu lhe regalo mil dólares! E como a mulher com o pelo mais tecnológico... isso... Eu vou botar do salão! Você vai botar do salão! E se pode chamar do salão! Con o cranco de filas! Agora você vai botar do salão! Eu sei que você trabalha bem, mas eu tenho um reforço. Vocês vão ver que horas eu estou aqui. Eu estou com a mancheta e eu tenho um vaciado. A botar que é aliada, a botar que é aliada. Você não pode dizer com três planos. A botar que é a rotina e o fruto de preto. A sacada é mais rápido que é andando. Eu pensei que ela não vai voltar. Mas o que ela queria? Queria fazer o que ela queria. Não, não, mas o que ela queria que eu fiz? O pelo meio, com um gato branco. Eu não sei ter um remédio. Beleza? É verdade. Eu tenho uma foto que eu vi. Agora, eu tenho um remédio. Eu tenho um remédio. Esse é o remédio. É para os meus amores. Isso é frio. É um remédio. É um remédio. Agora, eu tenho um remédio. É um remédio. Um remédio. Um remédio. Eu tenho novamente. Eu tenho um remédio. Vou mudar. Uh, né? Um remédio. Os remédios? nome da Dona. O de... como se chama? Eles vão ver para Chaimovance. Boa hora? Sim. É um dia. Bom, é um dia cagando mais um dia. ... porque eles anunciaram essa nota. Ela está aqui. O que estão exigindo o negócio, que é o os bomberos... O que é o balão dos bombeiros? Não, não, não. Eu estava dizendo que a depressão e tudo. Não. Vim aqui porque não estavam? Não, não sei. Eu sei de diário. Eu acho que tem que ser o de um carro. Sim? É uma arma que você coloca por ali, ali. Vamos. Já colocaram uma insinuação. A partir da conta do centro. Espera ali. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Senão, em esse povo,prem tora um negócio, quando não funciona, né? Não tem que demandar. ista a cidade e, assim que ele funciona muito pude, ela volta ao portão a casa, uma da policia... Tem muitas demandas em ambos, do os que eu uns cuidam. Você sabe que há um tempo a fama de que muita gente morreu com o de gases? O sargão. Você sabe que não é isso? É o sargão. Porque a larga de sargão é a que tem de mim. Essa é a de sargão e essa é a de humo. Ele também me deu mal com essa até que... Estou bem tranquilo. Agora, as etapas são de homens? Com uma máquina é boa. Ah, pois senão ele toca o suelho. Isso é bom. Bom dia, bom dia a gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, muito bom. Júlio, como é isso? Aqui. Agora vamos fritar. Está na casa? Não, vamos fritar tudo bem. Aqui não fritaram? Vamos fritar tudo bem. Ok. Vamos fritar tudo. Vamos fritar tudo. Vamos fritar tudo bem. Vamos fritar tudo bem. Isso mesmo. Então... Noid restas de casa. Mas você custa 7 mil dólares? Mas você custa 7 mil dólares? Aqui não tem quanto tem para pagar. Mas eu não. Para mim, não as não tiveres. Foram, não as não as não. Eu não os vejo aqui. São duas rovas. Um um dos rovas. Não, não, não. Eles estão no põendo, mas não o põe. Eu vou para cá. Vai com Deus. Mas o homem, na bodega, comprou um... Não está aqui. Mas o homem, ele comprou essa casa. Mas como é esse? É um pequeno? Como a casa que está fora? Não, não. Essa casa que está fora. Por um incendio? Não, não. Porque antes, em uma lavanda, ele colocou em casa. 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 Eles colocaram em casa. E como muitos indivíos se queixaram, eles colocaram em casa. Sempre havia uma mulher que estava fora como o estado de seu filho com essa casa. Se passa algo, e o que ele colocou em casa. Não. Essa é a daquilo. Essa é a daquilo. Daí, na caixa. Está a daquilo. Tem uma coisa que não é? É uma coisa que não é? Se passa algo. Tem a daquilo. Ela vai para abre. Se abre. Tem a amalda. Se abre. É porque não há um filhamento. É porque mais aqui não teve acesso a limpar. Eu estou aqui no ar. Tem um lugar. Tem um lugar. O que tem que falar algo. Se aqui algo se me quede ver. Se me quede ver. Porque aqui tem que ver. Eu vou dizer que não sei. Fíjate, tudo tem esse cartão. Essa é a diferença que tem esse cartão. Como toda a casa dessa lei, isso é o bom do alcaldes. Está preso. Vem aqui. Você está virado. Você está virado, virado. Não é virado. Já, já, já. Você está virado? Sim. Sim. É o que é o que é o que é? Você não é o que é? É o que é que é o que é? O que é? O que é? É que você levanta a casa quando está aqui a pôs? É o que é o que é? Olha, meu lado. Olha, meu lado! Olha, meu lado. O que é o que é? Olha, meu lado está aqui. Só se nagrina. Onde é? Onde é? Onde é? Porque eu queria apagar uma tarjeta, como uma tarjeta e não se acuerda. Não. Porque a tarjeta de... A tarjeta de A.O. não tem o número de... O que está? Não tem o logo de eleição. Não tem o logo de eleição. Se você está no número de cuentas. Você não pode comprar. O número de cuentas tem o número de cuentas? Quem conseguiu? Quem conseguiu? Quem conseguiu comprar. Quem conseguiu comprar? Quem conseguiu comprar? Não tem aqueleério. Não tem o número de alimento. Está vendo? Nós precisamos. É ae eu. Peraí-se. Peraí-se. Eu estou em Waldo Aqui tem uns 5 minutos e vou parar E vai as palestas eras E aqui, por isso vou abrir o baixo e vou apagar a tarjeta de crédito Capitão One E vou apagar O que número eu não vou apagar? Porque se tiver crédito ou algo de crédito No, o crédito ou algo de crédito É de ahorro Você não pode pagar os créditos O que você tem, os ahorros que você tem, você tem que transferir os créditos E aí você pode pagá-los Ok, porque você tem um ahorro Ahorro é uma coisa e o crédito é outra É a mesma conta O que é que são duas contas divididas Porque eu tenho que voltar por uma vez Quando eu vou colocar se tiver E agora eu tenho um só Uma só folha Você não fez 15 mil pesos ? Ou melhor coisa σας Eu tenho que tiver 1 mil pesos E agora você consegue ver Se tiver 1 mil pesos O que é o que é o que é o que é o que é? E o que é o que é o que é o que é? A mi esposo. El거야 o o que é? Ah. Se cogió 40$, Y se pidi pagar ese dinero. Pero le dijo, si tu dice que ... Yo no creo. Le dijo, si. Y el precio le dijo que tu no te importa dinero, Porque esa será que a ventas. No no, vamos. Uy, me dio vergüenza. ¿Ven a vender por ahí? ¿Ven a vender por eso? Então, nos vemos, nos anos 30. O Lago 1 da meu trafiador. Presidente a Lago 1 da ち 숨ou o almevo. Nós não fizemos o trânsito porque... O banco, ele primeiro mandou uma recepção de... De todo! Vamos ver, vamos ver? Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver o que tiveram. Aoい no lado eles viram. Vamos ver. Vamos ver? Vamos ver. Quando você lê as 4 meses? Não, você tem que ver. Tá bem? E... Vim buscar a minha vida. Ok, é que é verdade? Não dá para comer de las delus, não é? De vez em dormir buscar, é 40 a tempo. Vim buscar a minha vida. Mas por 3 anos. É para mim. Não dá para comer de las delus, não é? a outra, a outra, a outra, a outra, a outra, a colombiana, a outra, a colombiana. 40 pesas, ou dame 3 copias? Ou eles eram com as copias? Não, não, não. E eu, eu não me abrachava, e disse, dame lá um carro. E eu, se coja para o salão... Já, você custa mais e tudo isso. Dame... Mas eu não me abrachava. Eu lhe disse, ela, ela vem agora. Ela vai falar que o dinheiro não importa, que não é 4. E eu, ai, não, eu disse. Mas eu não me abrachava. Ela esperava que ela ia venir. Não, mas ele não quer ir aqui. Mas eu não tenho copias. Eu não tenho copias, não tenho copias. Eu não vou dar para essa peça. Eu vou dar para ela para que eu moro. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Deixa de cobrar. Veja. Olha. Sim, tuve de cobrar. Bom, eu vou dizer que a colombiana e te lo juro que o coronavírus são 300.000 euros por грани? Eu lhe digo a tê o que? E ela me dizem que se lhenta no parque. Se lhesntando na sua casa. Agora, não me falta muito dinheiro e se está curando mas eu vou colocar quando o higiene e vou colocar um filho de 6 anos eu vou colocar que pende não sei que é o que é que vai fazer mas o meu avô é que é o meu filho de 18 anos sim? é o meu memório? pode ser o meu filho de 18 anos mas o meu filho de 18 anos mas o meu filho de 18 anos e eu tenho que estar estudando mas o meu filho de 18 anos E vive na casa como queira. Tive que estar estudiando para aprender a aprender a aprender. Sim, sim. Tive que estar estudiando para aprender a aprender a aprender. Sim, porque ela vai passar ao outro salário. A Cristian que veio aqui. Esse eu puse até quando eu tinha 19 anos. Inferno a tua vida. Não é fácil. Essa clientela é a que ela não quer viver. Está cansada. Está cansada. E que tal a prensa não vai passar? Ela me fez a prensa a mim. Recuerda de mim. Sim, claro. Ela não está sabe. Eu lhe digo que um dia que ele tinha um número aqui, eu trabalho com ela. Que... Eu lhe digo que era muito bom. Depois de uns dias. Você lhe diz, говорou muitas coisas de mim. Não te digo que sim, eu. Mas muita gente lhe fala com muita gente. Isso é só para mim. Você lhe disse que ia estar ali. Eu lhe digo que é o que ela é minha vida. Eu lhe digo que é aquilo de Belinda e me digo. Sim, ela vai para mim. E a ela que vai lá e ela me leva a passei etc. Da ela é uma mulher que é chachana. Mas ela faz alguma coisa. Quando você está começando uma coisa, a gente se preocupa com você. Isso é o que eu lhe disse a Ibaeta, que tu me amizou. Isso eu lhe disse a Ibaeta. Eu lhe disse a Ibaeta que tu não tem envidia para mim e eu para ti. Como uma mulher que vem aqui? Porque eu vim aqui. Olha, chato. Essa é a ficha, ela faz um dia que ela vira de ela. Eu vim aqui e eu digo, por essa mulher que ela não vai falar de nada. É que é demais. Olha, eu vou lá. Ok, tu sabes, eu vou lá para tu negocio, mas eu vou com um dia corredera, mamãe. Corredera, olha as palavras que vem. Não me está perguntando, de ayer me puse limpear a arma. Encima do caralho. Essa mulher que ela manda para casa se lo pide. Ah, eu sei. Essa mulher que ela manda para casa se lo pide. Ela envidia muito boa. Não, ela envidia muito boa. Eu lhe disse um dia, eu lhe disse. Ela é boa. Ela pode falar de milagro, mas eu com milagro eu vivo. Milagro, eu vim comigo. Nós está com a igreja que chama mesmo da Vida Usted está vendo o Alcojo do Irmã? O Senhor está vendo a viva. E o Senhor está vendo aqui? Que guiara! E eu! E ela vem com a raiz? Eu te digo... Eu te digo eu eu... E o dia que eu peguei, eu peguei como eu fiquei. Uma coisa mais pesada. E olha o que fiz com o cabelo. Se puse com o cabelo. Ela é mais malha. Olha. Ela é bonita. Olha aqui. Olha aqui. Até aqui. Vamos. Vamos. Ela me aponta para chegar até aqui. Esse dia que eu vá a conseguir. Eu não gosto que seja chorro. Não gosto que seja chorro. Era bastante recrero. Olha a mamãe. Ela me aponta para chegar na caça. Ela me aponta para chegar aqui. Ela me aponta para chegar aqui. Ela me aponta para chegar aqui. Ela disse que não havia feito ela, que quisieron, eu te lhe disse. O que ela passou por aí? Ayer, estava com uma musica. Eu fui ouvindo a Rosy, e eu disse que o domingo se apoiou porque a música não sirve, porque toda a língua está aqui. E passou ela e disse, adiós, adiós, adiós. Dizem que estava por aí, quando estava com uns raios. Ela passou por aí todo o dia, foi ela. Foi ela também? Foi ela também? Ela disse que não, sim. Foi ela? Foi ela, porque estamos no loco, ela passa por aí, que o domingo se apoiou? Sim. Ela disse que não. E quando... Eu lhe disse a ela, porque eu não quero que você entreguem um negócio, mas você não quer que você entreguem um negócio, mas você merece sua empresa. Porque a lei disse que ela se apoiou. Aí! 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 O que eu te contei a ti, que uma vez, ela disse a uma pessoa que saia com um negócio aqui. Eu te contei. Eu te contei. Que eu disse a ela, que eu disse que a ela sempre tinha ajudado, sempre amou. Se ela falar de quem, falar de quem, ela disse, ela me ajudou. Eu disse que uma mulher, que ela tinha uma mulher que ela tinha ajudado, e ela disse que ela estava no. E eu te contei. Eu te contei. Eu te contei que ela podia chamar Milagros, e a mulher se colocou com ela. Que vivia a mim. Ei, filha! Eu me sou uma peluquera. Tu sabe que o problema é que ela gostaria de comer. E ela me disse que ela gostaria de comer. E a mãe me disse que veste amor, vende Milagros. Eu te contei. E a menina que a mulher me mandou um negócio que eu não tinha amizão. É um milagro. Milagro. Mas não me diga que eu era um destino. Eu digo que não era assim. Ela me deu amor, não sei. Ela me disse que foi ver. É um pelo caro, sabe? Quando eu me ligo a uma mulher, é mais uma mulher que me paga. A mim não me importa que eu vá para cá. Porque a minha mãe e eu somos muito amigas. E a minha mulher também. E nós trabalhamos juntos. Eu lembro que ela me entregou. Ela me pregou crazy na minha mãe para decay. No mama não era. Ela me editava bem, CHAMUMA. Na minha co architectura ela me ligou assim, Ela estava enferma, e eu disse, um pé que se se arrompou e quando ele estava vendo, ele estava olhando e disse que era uma bonita e eu não sabia que ele estava olhando e eu disse que ele mandaram de Santo Domingo uma naranjita nova e são mais que eu sei uma naranjita nova uma naranjita uma naranjita e ela estava olhando e ela estava olhando e ela estava olhando ele estava olhando e ela estava olhando e ela estava olhando e ela estava olhando e ela estava olhando e outra vez e ela acabou olha você entendeu que eu podia ficar pensando no disco eu tinha salão eu era o outro o mesmo dia ele estava olhando Eu falei pra vocês que não estão trabalhando. Aqui eu tinha gente. Eu disse... Eu sou moda. Eu acometo ao revo que a galera mesmo do ano. Eu disse que era como vai estar aqui. Eu disse... Quando eu vi a vocês, eu disse Para seguir este corte, porque você não quer, tem que cortar muito, porque ele escapa. Então, você sabe... Um aqui, outra aqui, outra aqui... Eu não estou em casa, não se pode inspirar vocês aqui fora? Olha, agora eu não sei que dia, que dia e que dia, e tudo isso, e eu digo que não, e ela não. E ela não tem que comprar em casa, nós não estamos em casa, ela também não tem que comprar em casa. E eu não tenho casa. Ela queria fazer o que melhor sou eu. E os materiais que todos que você compra. E a luz. E a luz. É uma grande vida. Mas o que não é assim? Ela me deu como assim. Ela não queria que... A gente não queria que... A gente não queria que... Eu queria que eu fosse... 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 Sebas, vim para dentro. Olha aí! Vim para dentro! Oh! Para dentro! Oh, sim! Que traçou? Está traçando. Essa coisa... Eu vou que gostar... Eu quero que gostar. Você gostar! Eu quero que gostar. É muito bom. Muito obrigado. Como você viu o seu pai em mim? O que ele estava explicando? O que ele estava explicando? Ele estava saindo o tânger cada seis horas para ver como está o coração. Para ver se não estava limpiando o coração. O que? O que ele deu? Ele deu um dólar por três horas... Ele estava me julgando. Ele estava nos julgando. Oh! O que ela está? O que ela está? O que ela está lá? Por que ela está passando? 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 Será que ela está passando para cima? Isso não entendi. A ver que é o bueiro. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Sim. Você já arreglou? Sim. Ah! Você já arreglou, amor? Você disse que não? Sim. Oh que? Wear o aparelador por aí, bakın! Obrigada.